E salem da legislação, MECÃO do meu coração! Fala torcedor Alvi Rubro, seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV MECÃO. O sábado foi de novidade aqui no CT Doutor Abílio Medeiros em Parnamirim. Mineiro de 51 anos, o técnico Moacir Júnior se apresentou ao América e a entrevista coletiva você confere na íntegra agora, aqui na TV MECÃO. O canal oficial do torcedor Alvi Rubro. Conheço alguns atletas que trabalharam conosco, mas é óbvio que o momento do atleta e o todo do grupo, realmente a gente precisa de um tempo. Esse tempo é curto, porque já temos um compromisso super importante para o clube, contra o Sobradinho na Copa do Brasil. Falei para eles agora que vamos trabalhar por fases, por etapas. Realmente o grande desejo do América hoje é primeiro passar na primeira fase da Copa do Brasil. Então é esse jogo. Depois desse jogo, volta a chave para o Campeonato Potiguar e tem o Açú. Esses são os dois pensamentos hoje com os quais eu venho para cá e a gente espera poder, com inteligência, com bastante dedicação, passar por isso. Eu queria fazer uma breve apresentação aí para vocês e também para o torcedor. A gente, hoje eu tenho 51 anos, eu trabalhei em vários clubes e várias regiões do país e a gente chega para cá com um espírito sabedor do tamanho do América, sabedor do momento que o clube atravessa e da necessidade de dias melhores. E a gente vai trabalhar a partir de hoje, a partir de agora, com esse pensamento de fazer o América, a partir de agora, um time bastante competitivo e um time que consegue seus objetivos para dar alegria ao torcedor. E o torcedor, você trouxe a sua posição? Olha, quem veio foi o Alex Nassif, que é um assistente técnico, estava recentemente no País Sandu, mas trabalhamos juntos no América Mineiro, trabalhamos juntos no Tupi de Juiz de Fora, trabalhamos juntos em vários outros projetos. Hoje a comissão vai ser mantida do clube, o pessoal que está na comissão fixa e a gente vai ver, durante o trabalho, nós vamos sentir quais seriam as reais necessidades de qualquer tipo de alteração no momento, é dar muita moral, dar muita confiança para o pessoal que aqui está e acreditar que eles podem participar deste novo tempo do América. Isso vale para o elenco também? Vale para o elenco também, exatamente. O elenco sabe disso, sabe que todo momento no futebol você é testado e você precisa de dar respostas. E a gente espera que a partir desse momento o elenco dê respostas positivas. O presidente, a direção do América, colocou para você de uma certa forma que a gente pode investir aqui ou investir ali, existe uma conversa nesse sentido porque você vai ver o elenco de calcinha, você vai ver o elenco jogando, de repente vai ir a gente treinando, e você é eventualmente vai precisar de uma pessoa. O presidente deu essa garantia de que a gente pode investir ou a gente não pode investir, a gente tem um limite, a gente não tem um limite, como vai se descender? Olha, toda vez que há uma troca de comando técnico, é porque existem também expectativas por parte da direção, da torcida, da imprensa, em melhoras. Então tudo que for para objetivar melhoras para o América será feito. A partir de hoje, o que ele deixou para mim claro foi isso, que fizesse um diagnóstico muito detalhado e que a partir de hoje todas as necessidades que tiverem, que a gente possa buscar ser coerente e ser pontual naquilo, desde posição dentro do campo, até situações que a gente tenha que contribuir para essa melhoria, e é para isso que nós viemos para cá, estamos muito motivados e vamos com muita dedicação buscar essa melhoria para o América, junto com todos que aqui estão. Então, uma pergunta, aquela conversa que você teve ali com o Atlético, na apresentação do Atlético, você não vai falar de novo? Aquela conversa é muito breve, né? Porque o futebol, você não pode falar de você, nem o atleta, nem o treinador, nem ninguém. O tempo, o tempo tem que dizer quem você é. Então o tônus da conversa foi esse, que eles serão muito respeitados a partir de agora, mas que aqueles que a gente já conhece tem que provar que continuam num bom nível e aqueles que a gente ainda não conhece, a gente cria uma expectativa muito grande de viver coisas boas com eles, né? Então, que a partir de agora, que eu espero que eles possam dar o seu melhor para fazer um trabalho de excelência, né? A gente vai buscar fazer um trabalho de retomada de confiança para todos os segmentos, né? E para isso é importante que todos tenham a plenitude aí da sua dedicação. Então, é um pedido, na verdade, para que isso aconteça a partir de agora. Olha, pessoal, eu vou falar para você, é que todo o tempo que você vendeu para a sua profissional, você recebe que tem responsabilidade, mas é especificamente no mundo. Na América, e a BC são muito mais, a América é de 3 a 0. Se você cresce a mim, você pode ganhar 10, você sabe disso, porque você é da área, como treinador, peça que treinar o América é um preço que a sua vida profissional, você tem uma responsabilidade no Rio Grande do Sul também, então, para ser considerado, o Rio Grande do Norte, o América cantando uma tese, o treinador de uma tese, vem o derrote no clássico? É, de forma nenhuma. Eu sinto honrado com o convite, mas, né, treinar o América Mineiro também é pesado. Nós ficamos oito meses lá, tivemos muito sucesso. Se não fosse os 21 pontos, nós estaríamos na Série A já em 2014, então, treinar uma equipe do Botafogo, de Ribeirão Preto, do Linense, no Campeonato Paulista, você jogar todo dia com São Paulo, Corinthians, é difícil. Então, o futebol, ele é feito disso, né, dessas adversidades, dos desafios e a gente está preparado, né, muito preparado para isso. Agora, é óbvio que a gente tem que ter muita tranquilidade e muita dedicação naquilo que a gente vai fazer, certo? Mas, de forma nenhuma, para mim, acho que para todos nós que estamos aqui, hoje falei para eles isso, que é uma honra para eles, para os atletas, para todos estarem trabalhando no clube que tem a pungência, que tem o América, porém, a gente precisa pensar daqui para frente, né, o que, as glórias do passado, elas vivem, né, as decepções do passado, elas têm que ser passadas agora limpo para que elas se tornem glórias futuras, né. Então, a gente espera poder aí, com muita humildade, com muita dedicação, poder fazer aí um novo tempo, vamos colocar assim, é o que a gente espera a partir de hoje, né, nesse trabalho aqui no América. Tchau.